Fala pessoal, tudo bom? O teu pai tá on. Bora fazer um goleão de roleta aqui. O teu pai não está participando nesse momento, mas eu tô representando a equipe aqui. Então, quem são os três primeiros? O Venom, o Burnout e o Leo. Nossa, tá bom. Então, vamos lá. O Venom, o Burnout e o Leo, os três primeiros. Ele não tá mostrando a tela pra gente. Ai, que burro, dá zero pra ele. Primeiro saiu assim. Então, só saiu o carro do Venom, BMW M2. Então, agora, os próximos três. Vou adicionar a oficina, depois eu... Quem agora é o Burnout, o Leo e... Lucas. Tá, por enquanto só saiu o dinheiro, então não conta. Tem que sair carro. Aí, já voltei pra me mandar o convite. Ó, Burnout vai de Mustang 2018. Nice. Beleza. Burnout vai de Mustang 2018. Agora, Leo, Lucas. Ó, Leo vai de Jaguar I-Pace. Ai! É, Leo vai de Jaguar I-Pace. Vamos ver agora, Lucas. Luiz e minha garrafa. Ó, Lucas vai de Porsche 911, 2019. Que sorte. Que sorte. Depois, agora, quem é? Tem um douradinho. É o Rafael. Mega o Rafael. Luiz, é o Rafael. Luiz, o Rafael. Luiz, o Rafael, o Otávio. O Luiz não tinha ido, não? Não. Não? Não. Ih! Ah, não, 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 não. Não é certo, cegão. É, caiu pra você. Cara, ainda bem que eu não sou você. É. Não, pera, isso aí é pro Luiz, não é? É pro Luiz, é pro Luiz. É. Ah, não, é o Ceta? É. É. Ah, desisto, velho. É, é pro Luiz. Se tiver rage kit, a gente já sabe o motivo. Mega Rafa. Vambora. Mega Rafa, depois do Mega Rafa, quem é? Sou eu. Vem um douradão. Tá, não saiu, não saiu. Mega Rafa, Otávio, teu pai? É isso agora? É. Tá, sem carro. Viu o que tá aparecendo aí, gente? Aí você deve ter ficado pro final. Provavelmente. Uhum. Ah, eu tô de coringa aqui, porque não tá ganhando carro nenhum aqui. É, só dinheiro que tá vindo. Eu não quero... Hum, quase caiu o cone segue, hein? Hum, nossa senhora. Uau. Mas é o Mega Rafa o primeiro. Aí, aí, Mega Rafa vai de Eclipse. Ah, agora vem intenção pra mim. Qual... Qual é o... Qual é a marca? Ué? Mitsubishi. Mitsubishi Eclipse. Mitsubishi Eclipse. Bom, Otávio vai de Corsa. É. Agora sou eu, o teu pai. Só falta cair o Mustang 93 pra mim. Não. Não. É. Não caiu nada pra mim. É... É... O teu pai depois quem é? Eu. Não. Tem que comer. Quase caiu o Bentley, meu Deus do céu. Ainda bem que não caiu o Bentley pra mim. Depois você é o... Tá difícil sair carro aqui. Só sai dinheiro nesse troço. Não saiu carro de novo. Vai ficar rico. Já tô. Já tô. Tá muito rico. Aí... Saiu o Lancer pra mim. Depois... Elize 99. Pra quem é o Elize? Pra mim. O Connor. The Connor. E depois do The Connor quem é? Eu. Worst. É. Worst vai de vestido tubo verde então. Agora o Worst e depois do Worst quem é? Caverna e o Elize. Caverna e o Elize. Caverna e o Elize. Então ó. Worst vai de VU. Caverna vai de Mercedes-Benz E63. Não é o EMG. É o Mercedes-Benz. É o 2012, o 2013. E agora falta só o Elize. Aham. É. Aí pra mim aparece um Fusca. Legal. Bem louco. Como agora é só o Edu. Só falta um. Vamo aqui no sorteio simples. Nem sabia quantos eu tinha. Duzentos e quarenta e quatro. Vamo lá. Vamo esperar sair um carro agora. É isso. Vem um carro bom. Pelo amor de Deus. É. Isso. Não foi. E Ferrari. Quer ver Ferrari. Olha. Quase. Ixi. Só tava vindo verde agora. Quase o Subaru. Não saiu. Dois mil anos depois. Agora dá pra quebrar o controle. Aê pessoal. Já apareceu logo o Minion aqui na minha frente. Logo o Minion aqui. Vambora começar essa corrida. Vamo ver quem vai se dar bem. Alguém não entrou. Temos onze aqui. Eu tenho. É o Lucas. Eu tô fora aqui. Ah. Tô no mapa aberto aqui sozinho. Puxa vida. Que pena. Bom. É. Já tô no limite do meu tempo aqui. Vamo desse jeito mesmo. Tranquilo. Metbrock. Uhu. Não tem o Porsche. Eba. Bora. É. Apreitado da pessoa. Não enfrentar o Porsche. Ó. Os piores já tão nos últimos né. Já tão em último lugar. É isso aí. Sacanagem. Não. Se ver que a Vandura tá aqui. Vandura ó. O Minion tá aqui na minha frente. Que isso. Ó. O Minion tá passando todo mundo. Que isso. Ih. Eu não errei só meu irmão. Isso. O Minion vindo. Ó. Olha só o Minion. Até eu errei aqui ó. Só olhando pro Minion. Falta começar a bater pra ver. 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 Começar a fazer que nem bola de futebol mesmo. É. Uh. Ó. Quase que ela possa aí. É. O carro tá ruim de curva viu. De reta ele tá bom. Mas de curva tá uma porcaria. Ah. É. Não tem jeito. Eu também. É. 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 Não. É. Melhor não né. Essas marcas aqui né pai. É o amiguinho da Banzinho. Vai. Vai. Vai pela sua. É a roda sozinha ali atrás. É teu pai. Fala Vinicius. Essas marcas de drip aí. Ah não. Não acredito. Perdi o checkpoint. Oh shit. E we go again. Já era. Oauh. Eu te brigado. Cê me freou ali. Eu te brigado. Calma. Cê me freou ali. Brigadão. Eu que vou da rage aqui. Eu sempre perco esse mesmo checkpoint. É verdade. Que raiva. Tô me sentindo dirigindo um Izetta, tô fazendo as curvas só com 3 rodas Olha o drift do burnout de Mustang Nossa, até a Izetta tá na minha frente, meu Deus do céu Não tô em último, já tá bom O Izetta na reta é a defona, velho Otávio em primeiro como sempre Pois é Otávio como sempre de primeira Olha só o Luiz Horizon abrindo de mim na reta, que isso Que viagem é essa, velho Caraca Izetta do capeta Acertou, ah miserável Pois é Izetta do capeta Otávio agora eu passei ele na freada Tá com freada nele Tenta pegar um copo de quem tá na sua frente, ó o jeito, né? Tá todo mundo colado aqui Nossa, M2 tá bom do cara, é M2, tá louco Cuidado pra não bater em ninguém aqui Isso tudo fica o meu automático indo, hein? O equipe tá indo forte, né? Bati bem ali na praia essa vez já é O burnout fazer um pouquinho de rally cross Eu tô perdendo a traseira do carro toda hora, ó É mesmo, é? Bom, se ninguém cair da ponte já tá bom Bom, se ninguém cair da ponte já tá bom Eu tô burnout Eu tô burnout É o burnout É o burnout É o burnout Bora, Jack, não freio muito não Nossa, tem outra corrida que vocês tão fazendo aí, hein? É Rafa, peraí, mano Vai bater no amiguinho não, Rafa Cê entendeu, velho? Foi mal É que o carro na curvinha aqui não tava pegando bem, não Pô, sinceramente eu podia ter pegado Olha, ele não bateu, ele fez carinho de consolação Exatamente Eu podia ter pegado em qualquer lugar Caralho, olha que bonito, velho Pelo amor de Deus, esse malto é horrível Ele não tem velocidade, tá? Meu Deus, tá fazendo a curva bem agora Ele não tem nada, nem curva Ele tá perdendo a brava com a mão Achei que ele era boa de curva, cara Ah, ele é bom pra caralho Achei que ele foi o último de M2 Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Ah, ele é bom pra caralho Achei que ele foi o último de M2 Ah! Alguém bateu ali Alguém caiu na ponte aí Alguém bateu ali Foi o burnout Bom, eu não joguei ninguém Eu já perdi essa Cê fechou o cerco, meu pai, foi isso Ah, ele é bom pra caralho Achei que ele foi o último de M2 É, tá bom Não tinha pra onde, não tinha pra onde só Ahhhh Vai escorrer Olha o Venom aqui, de BMW, ó Olha o Léozinho na minha frente aqui, ó Oi, Léo Oi Não Ah, droga Fude Rallycross É, uai Ok Ó, agora Será que eu consigo chegar no KV? Será? Léo, sem fechar, Léo, é feio Teu amiguinho É feio Em 5 segundos, teu pai vai bater Ó, você não quer tomar um pau da trânsito, pô? Ó Léo, sem empurrar, Léo Ó Foi mal, pô Perdendo pra um carro elétrico é foda, hein Hã? O carro elétrico é bom, cara O carro elétrico é foda Quem tá de carro elétrico? Ah, não Peguei o checkpoint Eu não estou suportando mais Exemplo, né Tá vendo? Podia ter um... Vai ter o Tesla, né? O Model S, me jogo, né? Hum, não sei Vai ter o Mustang elétrico também É, o Mustang elétrico vai Esse já tá confirmando Mas eu não sei, não Eles fizeram contato O Model S eu tinha visto também Que eu ia chegar 2x2 falando O Model S É, não tá confirmado ainda, sabe? Boa noite Mas todo mundo iria gostar De ter um Tesla no jogo Boa noite? Quem tá falando boa noite? O teu pai Sabia, não? Que aí, teu pai? Tamo gravando o goleão aqui Ah, fica muito difícil, anda, hein Adivinha quem tá aí primeiro, teu pai? Eu Aham Sei Óbvio Você acertou Tá Acertou Ah, miserável Otávio Não, que droga Perdi o checkpoint Por um retrovisor O retrovisor bateu no checkpoint Mas não contou, velho E ele tá de corsa, teu pai Ah, não Fério? Corsinha meta Quase igual aquele golf lá Ou é melhor do que aquele golf que você foi? Botas rodas Ah, mo Isso daqui dá uma surra naquele golf Nossa Então já era, então perdemos Se esse dá uma surra naquele, então já era É Realmente Nem sabia que tinha um Corsa no jogo Nossa É o da Valks, tá? É o Corsa da Valks Tá Tchau, Nel Falou Vai na pele O que que você falou aí, teu pai? Qual o melhor carro pro... Ah, carro que tem O melhor carro pro Otávio? Qual o melhor carro que tem ali na corrida? Que tem na corrida? Hummm Não sei, cara Ah, minha Transit Ah, vá, é mesmo? É sim É, deve ser a Transit A UZ A UZ A UZ É BMW, é BMW BMW M2? Pode ser BMW, M2 O VU O VU também é bom de curva Eu acho Eu acho que o... Qual é o nome? O Lotus Lotus Elise O que mais tá de M2 além de mim? O Lotus é o piorzinho, velho Eu nem vi, ó Bom, ele costuma ser muito bom de curva Ele leva a dizer que o seu deve tá mal configurado pra curva Tá só pra reta Aí ele vai fazer pro mesmo É verdade É verdade Seu carro faz O controle dele que é a curva, não é? É Não, mas você não viu pela barra É, não é pela nota, né? Eu não sei mais a imagem, não Pega uma pronta, uai É, uai Melhor É Pega alguma linha no chat de tunagem do servidor Tem vários tunagem da hora ali Bonito Também, também pode fazer isso Você pede, rapaziada Rapaziada aqui manda bem nos tunagens Daquele jeito HA Oh, 320 Na praia? Eu gosto de nós off-road só Aham Ainda bem que você ainda tá na praia, né? Mais ou menos Mais ou mesmo É, mas o Porschezinho que eu tinha feito tava bom, tá? O meu só faz curva de drift É, teu pai Que quase capota Ué? Tinha um Porsche aqui, mas o Porsche caiu Tinha um Porsche aqui, mas o Porsche caiu Era o melhor eu cair? É, já me anumorou, coitado Eu acho que derrubaram o cara do Porsche e ninguém quer falar nada, ele só É... Aí eu derrubei ele Ah, agora eu entendi É... O que é isso? O que é isso? Agora eu saquei O que é isso? Aaaaaaah A verna tá com qual carro que eu não lembro? Ah... Mercedes M8 É verdade, M3, né? M3 É... Ó, motor tem bastante essa Mercedes aí Tem Nossa, meu carro é quebrinou aqui Tem alguém de M2 aliás de mim? Não, só você Eita Tô fazendo coisa aí, velho Calma que o pai tá chegando, velho É... É... E eu vou ficar em 9 mesmo Hehehehehe Eita, basta Que isso? Calma que você não tá em último, né? É... Tá bom Só você não vai errar, pô É... Se você errar, eu passo É... Se eu errar, o Edu ainda passa Que desgraça... Misericórdia Tá, a vanzinha dele também não tem vontade Nossa, Diego, você tá freando muito nas curvas, mano Você é louco? Pode bater no carro É, o carro tá ruim de curva Nem se vocês errar eu passo Só pra vocês tomarem uma ação Eu não entendi o que ele falou Calma, você também não tá se dando muito bem não, o Burnout O Iseta tá em que lugar aí? Cê não tá se dando muito bem nas curvas também não, a gente tá indo pra terra toda hora O Iseta tá em 7, ele é pontua de graça não, o melhor carro do mundo É, o Iseta tá em 7 é um lugar, teu pai Tá ruim não 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 Tá Acho que não Pegou meu vácuo, né, safado Não entendi graça não Não entendi nada, não Tá potente Tá atrás de coladinho, hein Eu vi Tá potente mesmo O tag dele tá potente Tá Vou te pegar ainda, Burnout Relaxa Venha Nossa, o carro tá Pô, eu rodei aqui Ai, 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 não Fala, eu me lasquei aqui Quase que eu fui beijar a árvore Tô fazendo a curva aberta aqui, três rodas aqui Sabia que eu tinha exagerado Ué, caverna, eu tinha passado você? Ué, nem vi Passou, eu passei reto na curva ali Ah, tá Uma árvore no mesmo caminho, né? Não tinha como saber, não Eu tava falando assim Agora eu não chego mais no caverna Ele me passa, eu falei, ah, como assim? Ah, eu errei Ele tá muito bom de curva dentro Tô chegando na ponte, a ponte é o que eu vou te passar hoje É, eu tô loucado Otávio já tá na praia, Otávio? Eu tô passando o templo agora Ó Cadeita Eu falei que ia dar 11 minutos a corrida? Ah, acho que não dá não, acho que vai dar 12 Vai dar 12 mesmo? Pra mim vai dar 20 Exatamente Caraca Caraca, o Monaro é o melhor carro que eu corri aí da Goliz até agora nas corridas de Leilão Ah, aham Caraca Caralho, eu não vou pegar a inseta mesmo aqui não Caraca 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 E pior que eu bati numa árvore também, hein? É porque eu distracionei muito lá atrás. Se eu não tivesse distracionado tanto, acho que dava pra tentar chegar perto do Otávio. Aham, sei. Só tentar, só. Botou qual motor aí nesse Mustang? De novo. Ah, mesmo? O cara assassinou o Mustang. É, cometeu uma heresia com o Mustang, mas tá rápido. Eita, voou, voou, voou. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Tá rápido. Eita, voou, voou, voou. Eita, voou, voou, voou. Ah, voou na minha frente. Muito lindo. Filmei tudo. Ai, caraca. Muito bom, muito bom. Agora o meu carro anda, hein? Agora o meu carro anda. Agora o meu carro anda. É difícil de alcançar ainda. Bom, mas diz a árvorezinha, mano. Eu sempre bato naquela árvore. É mesmo? Tem umas árvores que me... Vou mandar arrancar essas árvores aí. Exatamente. Eita, o que que eu fui falar? Bateu na árvore também, não? Não, bati na cerca. Desacelerou muito o meu carro. Não tem nada. Pois já? Já, mano. Dando ANC e todo mundo. Não sabe brincar. Ele é hack, ele é hack. Hackerman. Não tem nada, hack nada. É sim. Ele tá jogando... Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Eu tô no túnel. Eu ainda tô no túnel. É, eu consegui chegar na praia. Eu consegui chegar na praia, pelo menos. Mas não há tempo de terminar a corrida. Você não é tão bom assim. É um fracassado. Aí, ó. O Jack me passou ainda. Ótimo. É, terminamos a corrida. Eu não consegui passar isso. Ai, meu Deus. Que posição terminou o Izeta. Vamos ver. Foi sétimo mesmo? Sétimo foi. Sétimo lugar. E com essa terrível decepção, a gente se recebe por aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreve no canal se o sininho ainda não é inscrito. Ative o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos e próximas lives. Lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord está na descrição do vídeo. Eu perdi. E o link do nosso grupo do Facebook também está na descrição do vídeo. Valeu! Então eu fui!